A Catedral de Limoeira do Norte vai comemorar 175 anos de fundação da sua Igreja Matriz em 9 de dezembro de 2020. A criação da Igreja de Nossa Senhora da Imaculada Conceição reflete o nascimento de um povoado às margens do rio Javaril, que se formou vila e depois se transformou em cidade. A Igreja Matriz de Limoeira do Norte foi construída no ano de 1845. É uma igreja que vai completar 175 anos de construção. Aqui está a placa, uma homenagem feita aos construtores da época. O primeiro vigário-geral da paróquia da Imaculada Conceição foi o Padre Monsenhor Otávio de Alencar, Santiago. Uma lembrança também que essa marca traz é a passagem de Lampião em Limoeira do Norte, nas datas de 15 de junho de 1927. Essa capela foi iniciada por Onifásio José Carneiro. E hoje ela foi recentemente reformada. A Igreja Matriz, juntamente com a Diocese de Limoeira do Norte, vai completar 175 anos de fundação em Limoeira do Norte. Acompanhe nossa matéria, deixa o like, compartilha. Era 9 de dezembro de 1845, quando o Padre Vicente Rodrigues e seus irmãos José e Antônio Vicente inauguraram a idealizada capela naquele povoado, se tornando símbolo da história do Mourinho. A obra arquitetônica e suas obras artísticas, tais como arcos, capteis, praças, estátuas, sótão, que ornamentam o prédio, são hoje patrimônio histórico e cultural de Limoeira do Norte. A antiga capela do povoado de Limoeira, em idos dos anos 40 do século XIX, teve a construção capitaneada pelo Padre José Bonifácio Carneiro. Esse empreendimento foi uma façanha importante para aqueles tempos de população de gente muito pobre. Bonifácio levou à frente o projeto de construção da Capela de Nossa Senhora da Construção do Mourinho, já sonhada então pelo Padre Vicente, que era dono de terras e primeiro padre do povoado. Por volta do ano de 1818. A data de bênção e inauguração da capela foi dia 9 de dezembro de 1845. Com o deslumbramento de Limoeira do município de Cursos, a capela ganhou status de Igreja Matriz e logo depois tornou-se catedral. Os Padres Bonifácio e Vicente, idealizadores da construção da Casa Religiosa, foram esquecidos pelo tempo e seus corpos, assim como do bispo Dom Olério de Anamato, estão sepultados dentro da Igreja Matriz, mais um local ignorado. A secular igreja teve sua estrutura física restaurada pela empresa Hedro Engenharia, bem como a sua revitalização na pintura, no piso e no forro do teto, já que este, todo feito de madeira, foi retirado por ameaça de desabamento. Em 2017, a catedral ficou em festa novamente para a recepção do novo bispo, o senhor Dom André Vital Félix da Silva, a qual exerce atualmente seu bispado junto a de Alcese de Limoeira do Norte, que abrange 27 paróquias na mesorregião do Vale de Aguaribe. A comunidade católica lingüerense se alegrou com a restauração da capela, na qual são rendidas homenagens anuais à sua patroia. A comunidade católica lingüerense se alegrou com a restauração do Norte, A comunidade católica lingüerense se alegrou com a restauração do Norte, A comunidade católica lingüerense se alegrou com a restauração do Norte, Se inscreva no canal Se inscreva no canal